Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karol, está iniciando mais um vídeo para o meu canal, e no vídeo de hoje eu irei ensinar como ganhar Robux de graça. Vamos iniciar o tutorial? E bom amores, o aplicativo que estaremos utilizando no vídeo de hoje será o Game Money. Sim, sim, eu sei que eu já trouxe diversos métodos com o aplicativo Game Money, porém eu fiz atualizações, então fica até o final. Para vocês instalarem, basta acessar suas lojas de aplicativos e fazer a simples pesquisa por Game Money, e claro, não esqueça de cumprir essas três regrinhas. Após instalar o aplicativo, vamos estar abrindo, e essa aqui é sua interface. E eu já trouxe diversos métodos aqui para o canal com esse aplicativo, porém estou fazendo alterações em todos eles. E não se esqueça de deixar o subscribe para rilas com o Karol, caso for gravar esse método no seu canal. E bom amores, aqui no Player 1 vocês devem estar inserindo por Roblox, que é o nome do jogo que vocês desejam ganhar os Robux. E bom, aqui no Player 2 vocês devem estar inserindo o seu nome de usuário do Roblox. Como de costume, meu nome de usuário é Karol, Adelaine Fofinha, também abreviado 1. Corram e seguem, pois nós estamos rumo aos 450 seguidores. E bom amores, aqui em Star Timone vocês devem inserir uma quantia em Robux. E me perdoem de coração pelas notificações. E bom amores, eu escolhi 999 Robux, que é uma quantia muito boa. E eu recomendo que vocês escolham de 2 mil Robux para baixo, ok? E não tenha um período estimado para os seus Robux serem transferidos para a sua conta. E vocês me perguntam, Karol, mas se você está recomendando que eu selecione de 2 mil Robux para baixo e não sabe o período estimado, por que você está me contando? É porque provavelmente 2 mil Robux serão transferidos mais rápido que 4 mil Robux, é lógica. E bom amores, vocês vão deixar ativado essa opção, Save As Present. E vou selecionar enquete nesse botãozinho verde, tá bom? E eu quero deixar muito claro que vocês vão receber aqui, ó, no Karol, Adelaine Fofinha, também abreviado 1. No caso estará o seu nome de usuário, tá bom? Vocês não vão receber no Robux. Então o que você vai fazer? No seu nome de usuário, você vai clicar em Remove e vai selecionar, olha só, o número 1, que é um truquezinho para você conseguir receber os Robux. E vai dar um OK. Tá bom, você vai receber 998 Robux. E daí você pode estar se perguntando. Ah, Karol, mas eu queria receber 999 Robux. É simples, basta na hora de você estar adicionando a quantia em Robux de mil. Daí você retira 1, fica 999. E bom, aqui no Roblox, você vai estar selecionando Transfer. E vai desistar 1 e vai dar OK. Pronto, vai voltar ao número, tá bom? Que são os truquezinhos que eu sempre estou alterando para ver se funciona, tá bom? E com muitas pessoas está funcionando os métodos do Game Money que eu trago aqui para o canal. E se com você não funcionar, é só você comentar aqui abaixo que eu estarei disponibilizando mais métodos. E bom, agora você vai clicar aqui nessa folhinha para estar salvando. Game salva. Agora você vai clicar aqui nesses três pontinhos. E vai clicar em Negame. Eu já clico várias vezes. E agora você vai clicar em View and Save Games. Você vai clicar nesse lapisinho fazendo com que ele fique na cor verde neon. Eu amo verde neon, tá bom? Então eu vou tentar mudando aqui, olha só, para o verde neon. E aqui estão os meus pedidos, tá bom? Que eu já fiz pedidos anteriores, tá bom? Que eles estão bem aqui. E sobre pedidos, vocês podem estar fazendo no máximo 4 pedidos por semana. Porque eles podem estar muito sobrecarregados de pedidos de usuários. Espero que funcione com vocês, ok? Lembrando que é apenas um teste. Então se não funcionar com vocês da primeira vez, teste. Porque pode ser que na segunda, na terceira, na quarta. E assim por diante, possa funcionar com você. Não se esqueça de deixar os criados para relógio com a caralpa e gentileza. E até o próximo conteúdo, meus amores. Beijinhos! 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 Tchau! Tchau! Tchau!